Infelizmente, a falta de conhecimento do cidadão acaba fazendo com que ele não tenha o direito alcançado, né? Porque se ele não for pedir, requerer o direito, ninguém vai bater na porta da casa dele e falar Ah, você é deficiente, olha, você tem direito a comprar o carro com isenção de PI, CMS, enfim. Então, é muito importante essa questão da divulgação desses direitos. O deficiente físico, condutor ou não condutor, porque o deficiente físico, ele pode ter uma deficiência que não impeça de dirigir. Então, um paraplégico, por exemplo, ele pode conduzir um veículo que tem uma adaptação de acelerador e freio manual. Então, o carro é automático e ele acelera e freia com uma alavanca que fica embaixo do volante. A pessoa que tem uma amputação da perna direita, por exemplo, ela conduz um veículo automático com o acelerador na esquerda. Então, a função do acelerar e frear com a perna direita, ele vai fazer com a perna esquerda. E existem alguns casos que a pessoa não pode conduzir o veículo, não tem condições físicas de conduzir o veículo. Por exemplo, um tetraplégico, por exemplo, ele pode ter, ele vai ter o direito também, mas outra pessoa vai conduzir o veículo para ele. Ele tem o desconto na compra do veículo, a isenção de impostos da mesma forma. Ele tem também a isenção e além do deficiente físico, nós temos também deficiente mental e deficiente visual. Então, a síndrome de Down também entra, o autismo e aí nesses casos, na maioria das vezes, os pais ou o tutor ou o curador que vai atrás da documentação. Mas o veículo sempre tem que estar no nome do deficiente, seja o mental ou o deficiente físico. É preciso providenciar os laudos médicos, as comprovações? Existe uma burocracia também antes de se chegar ao direito? Sim. Nós temos, então, na compra do veículo, duas isenções de impostos, que é o IPI, que é o Imposto Federal, e o ICMS, que é o Imposto Estadual. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é tirar um laudo, que é assinado por dois médicos, e o que houve de alteração no final do ano passado foi justamente essa questão do laudo, que está todo mundo esperando o Estado de São Paulo ainda definir que laudo ele quer para quem quer a isenção de IPVA. Para a isenção de IPI e ICMS, mantém-se o laudo que aceitava anteriormente, houve uma alteração na legislação já, mas como não houve a regulamentação, eles ainda estão aceitando o laudo anterior. Então, esse laudo é assinado por dois médicos e credenciado no DETRAN. Ele vai primeiro pegar esse laudo, depois tem que entrar com o processo na Receita Federal. A Receita Federal autorizou a isenção do IPI, reconheceu o direito da pessoa, aí entra com o processo na Receita Estadual, e reconheceu o direito da Receita Estadual, é emitido duas autorizações das duas receitas, a pessoa apresenta essa autorização na concessionária, e a concessionária faz o pedido para a fábrica. É importante dizer, Carla, que o carro vem da fábrica faturado no nome do deficiente. Esse carro, desde a primeira pecinha lá, ele é produzido para aquela pessoa, porque não é desconto da concessionária, é isenção do imposto. Então, na hora que fatura o carro na fábrica, ele já vem faturado no nome do deficiente, com esse imposto zerado. O fato de ter essa isenção desses dois impostos, isso reduz bastante o valor do veículo, facilita o acesso? Bastante, Carla. Olha, um exemplo, nós temos um limite, existe um teto, que hoje está bem complicado, o deficiente conseguiu um veículo dentro desse teto imposto pelo Estado, o teto do IPI é 200 mil, então, até 200 mil a pessoa pode adquirir o veículo com isenção de IPI. O imposto estadual, que é o ICMS e o IPVA, o teto é de 100 mil, sendo que se o veículo ultrapassar 70 mil, o deficiente vai pagar o proporcional. Então, a pessoa comprou um carro de 80 mil, por exemplo, ela vai pagar ICMS e IPVA em cima de 10 mil apenas. O que passou do livro. Exato, até os 70 mil, ele é 100% isento. Mas a título, assim, para ter uma ideia, um veículo de 70 mil, que é o teto de isenção total, ele vai sair por volta de 54 a 55 mil. É um valor considerável. E o IPVA, um veículo de 70 mil, 4%, é 2.800. A pessoa também está isenta desse valor todo ano. Esse carro, ele já sai adaptado lá da fábrica? Ou tem que providenciar depois? Depende dos casos, né? O veículo automático, direção hidráulica, ele vem de série, mas as adaptações, por exemplo, o acelerador e freio manual, como eu disse, ou então o acelerador à esquerda, o carro, ele vem apenas de fábrica automático. Existem as empresas que são credenciadas no estado. A pessoa, ela não pode fazer em qualquer oficina. Então, existem as empresas credenciadas. Faz a adaptação no veículo nessa empresa. E, inclusive, depois que a pessoa adquire o veículo, ela precisa comprovar para a fazenda que ela comprou o veículo. Dentro das especificações que a habilitação dela permite, exige, na verdade. E, caso ela não comprove, ela perde o direito à isenção. Importante ressaltar o que nós não comentamos, né? O começo de tudo isso que é a habilitação. Então, às vezes, quando é a pessoa condutora, né? Então, muitas vezes, a pessoa não tem nenhuma deficiência. Ela tem habilitação, que não exige nenhum veículo adaptado. E ela vem a ter uma deficiência. A maioria das pessoas entendem que o deficiente é... Ah, está faltando... não tem um braço, uma perna. E, na verdade, não. Qualquer dificuldade, diminuição, digamos assim, de mobilidade, de força e movimento... Um exemplo muito comum que eu gosto de dar é a mulher que teve câncer de mama. Quando ela faz a cirurgia, afeta muito a questão dos nervos, né? Da axila. Essa mulher, muitas vezes, nem levanta. Não consegue levantar mais o braço do lado que foi feito a cirurgia. E ela não tem condição nenhuma de dirigir um veículo que não seja automático com direção hidráulica. E essa mulher, então, ela tem esse direito. Ela tem o direito. E aí, muita gente vê a mulher parando numa vaga de deficiente. Ela desce, andando normalmente. E a pessoa olha e julga, né? Fala... Nossa, olha que absurdo. Então, é importante ressaltar pessoas com problema na coluna, por exemplo. Que isso afeta a movimentação dos membros inferiores. Também tem o direito à isenção. Porque, de repente, ficar apertando a embreagem, isso vai acarretar uma piora. E, muitas vezes, a pessoa nem consegue fazer esse movimento. Não é visível. Mas ela tem uma dificuldade ali. É importante que as pessoas saibam que o direito não é só de quem tem uma deficiência física visível. Mas a pessoa tem ou teve uma doença que gera uma diminuição de força e movimento. Ela vai passar pela perícia do DETRAN. A partir do momento que o médico atestou que ela tem realmente uma diminuição de força e movimento. Que ela necessita de um veículo adaptado. Ela tem como requerer esses direitos.